Olá, galera! Aqui é a Renfe, fazendo mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da Veia, a professora Malvados quer te admitir, ela mesma, a Veia, que agora é a Veia Vandinha, né, galera? Aqui, ó, a Veia Vandinha, que está todos os dias aqui no canal, às 3 da tarde, galera. Quando tem atualização, eu sou a primeira a trazer. Quando não tem, também tem coisa topzera, que é a dica de inscrito. Quer dar uma dica topzera e aparecer aqui no canal? Muito fácil, muito simples, só colocar aí nos comentários ou mandar pra dicasrenatinha.com, belezinha? Você vai ajudar o canal e aparecer no canal, gente, porque eu preciso aí das dicas de vocês pra conseguir fazer bugs, passagens secretas, teletransportes e muito, muito, muito mais. Como me deu a dica a inscrita ou inscrito de hoje? Entra agora aí na tela. Gente, a dica de hoje é do canal Pedro Jorge 5702 e fala o seguinte. Oi, tem um bug legal. Você vai em alguma fase da professora malvada, então, pelo visto, galera, acho que pode ser em qualquer fase. Vai na porta da frente, coloca a armadilha de urso na porta, pega o martelo, chama a atenção dela pra fora, joga o martelo nela e vai pra dentro da casa e fecha a porta. Aí você vai ver o bug. Te amo. Não falou o nome, então vou agradecer ao Pedro. Pedro, muito obrigada aí pela dica. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa dica. Eu vou no capítulo 1 e vou, sei lá, na fase da sauna, só pra variar. E eu vou deixando de palavra secreta, deixa eu pensar aqui, porta, beleza? Já que tem cena, porta. E as primeiras pessoas a comentarem porta vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa eu aí o likezão. Comenta o porta. Então, bora pro game. Gente, parece ser um bug, assim, fácil de fazer, né, galera? Mas vamos ver se é fácil ou se não é. Vou pegar aqui o martelo, ok? Ai, eu esqueci que agora... Ah, não, tem sim. Que tem algumas fases que o martelo não tá aparecendo aqui, não sei porquê. Vou pegar lá a armadilha de urso, que agora tô pobre, né, gente? Professora roubada. Professora roubada me malvou. Professora malvada me roubou. Perdi toda a minha grana. Vou pegar o lockpick também. Pra gente poder entrar. Armadilha e, por via das dúvidas, outro martelo. Só bora. A professora malvada me roubou. Então, ó, eu vou colocar aqui. Eu acho que ela já tá vindo pra cá, galera. Vou colocar aqui, ó. Não! Aí sim. E agora eu tenho que atrair ela pra cá. Como é que eu vou atrair? Ficando aqui. E aí ele falou pra eu jogar o martelo e entrar, certo? Ó, caiu. Ah! Ah! Ah, não dá! Gente, será que eu fiz errado? Será que eu tenho que primeiro jogar o martelo? Vou dar o replay. Deixa eu ler aqui, gente, enquanto vai dando o replay. É... Bota uma armadilha de urso na porta. Pega o martelo. Chama a atenção dela pra fora. Joga o martelo nela e vai pra dentro da casa. E fecha a porta. Gente, o que eu tô fazendo de errado? Alguém me ajuda aí, ô Pedro? Vai comentando aí, porque... Tá dando muito certo pra mim não hoje, gente. Eita, Lele. Eu não sei se primeiro eu tenho que jogar o martelo. Não sei. Não sei mesmo. Eu entendi que é assim, né? Eu entendi que é assim. A gente põe ali. Joga o martelo. Eu vou tentar fazer de novo. Do meu jeito. Desse jeito que eu entendi. Se tiver errado... Daí vocês me ajudam. Ah, eu tenho que pegar aqui pra depois abrir a porta. Ok. Gente, não sei não o que foi de errado. Ele falou... Bota a armadilha de urso na porta. Ok. Então vamos lá. Vou botar a armadilha de urso na porta. Não falou nada de abrir a porta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não. Aqui. Beleza. Tá bem na porta, gente. Não tem como ficar... E se eu tacar... Se eu ficar... Não, não dá. Se eu ficar aqui, ó. Pra depois tacar o martelo nela daqui, ó. De repente ela não vai me ver. E aí eu taco o martelo nela daqui. Vamos ver se vai dar certo. Ele não falou nada disso, né? De precisar esconder e etc. Mas... Eu não sei como é que eu vou fazer. Ih, a velha vai desistir. Vem, vem, vem. Ah, não acredito, gente. Ela desistiu. Eu já sei. Eu vou tocar a campainha pra ela não desistir. Ele falou pra trair ela. Não falou como, né? Quando ela cair ali, eu vou tacar o martelo. Ele não falou nada disso, né, gente? De esconder e tudo mais. Mas eu não tô conseguindo fazer a lasqueira. Ah, toma! Eu tô tentando jogar, não tá indo, gente. Que que é isso, meu povo ovo? Eita, Lele do céu. Vou jogar um lockpick. Vem, minha filha. Vou te jogar um lockpick. Porque o martelo não tá dando certo. Toma! Toma! Eita, Lele. Que doideira. E agora? Agora ela vai cair na armadilha. Ai, agora ela vai cair de costas, hein? Seria perfeito pra tacar nela. Ah, não! Gente, eu não sei o que que eu tô fazendo de errado, não. Vai na porta. Colocar a armadilha de urso na porta. Pega o martelo. Chama a atenção dela pra fora. Joga o martelo nela e entra. Só que eu não tô conseguindo jogar o martelo nela e entrar. Porque ela me vê antes. Ih, tá voltando. Ela tá malucona, gente. Eu vou tentar mais uma vez. Mas se eu não conseguir... O Pedro vai ter que me falar o que que eu tô fazendo de errado. Porque eu não tô entendendo o real oficial, assim. Que que tá... Que que eu tô fazendo de errado. Porque eu... Ah, olha o lockpick aqui. Eu entendi que era assim, gente. Vamos ver se ela vai cair de novo na armadilha. Ó. Ó. Ué, passou direto. Caiu. Vamos ver se eu jogar o lockpick. Ai, gente, eu tô tão nervosa. Toma! Não dá pra ir em cima dela, gente. Isso é aquela escada, entendeu? Não dá pra ir certinho. Eu vou esperar ela ir pra lá e cair ali. E eu vou tentar pegar o martelo. Em outro lugar. Pra ver se a gente consegue. Porque não tá dando certo, gente. Alguma coisa eu tô fazendo muito errada aqui. Mas eu tô fazendo igual o Pedro falou. Põe a armadilha de urso na porta. Só se eu não for nessa porta. Ih, o martelo. Chama a atenção dela pra fora. Só pode ser essa. Pra chamar a atenção dela pra fora. Ih, aconteceu alguma coisa diferente. Ela falou diferente, hein, gente. Eu vou tentar achar o martelo que a gente jogou por aqui nela. E vou tentar de novo chamar a atenção dela. Será que a armadilha ainda tá ali? Ih, a armadilha sumiu! Eu vou ter que dar um restart. Ou será que agora a gente consegue jogar nela? Ela tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Toma! Ah, não deu. Vou tentar a última vez, beleza, galera? Bora lá pra gente tentar a última vez. Mas eu acho que... Ou eu não tô conseguindo fazer. Ou não tá dando certo. Das duas, uma. Não tô vendo nenhum bug. E o bug misterioso, né? Porque ele não falou o que aconteceria nesse bug. E aí a gente fica assim, tentando descobrir o que é. Nervosa. E não dá certo, gente. Mas vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. É isso aí, né? Tem que tentar, galera. Eu tô tentando fazer igual. Mas só bora. Não tô conseguindo entrar. Porque ela me pega antes, entendeu? Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar agora. Eu vou colocar a armadilha. De repente se eu colocar um pouquinho mais pra frente. Não é exatamente na porta. Não sei se isso faz a diferença, né? Eu vou tentar colocar aqui, ó. Não sei se vai dar a diferença, mas a gente vai tentar. Beleza. Já vou ficar aqui preparada. Esperando a véia. Quando ela cair, eu vou tentar tacar o martelo nela. E eu espero que dê certo. Se não der certo, eu preciso da ajuda de vocês e do Pedro pra dizer o que que tá errado. Beleza? Só bora. Bora. Véia tá vindo. Vai abrir a porta. Vai cair na armadilha. Ó. Caiu. Vou esperar um pouco. Vou tentar tacar daqui. Toma, toma. Taquei nela, gente. Agora eu tenho que conseguir entrar. Será? Ih. Ela me tacou o ovo da lima. Como é que eu vou entrar? Ah, minha nossa senhorinha. Ah. Gente, não tô conseguindo. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí me... ... A Mãe ... A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado.